A situação do colégio, um estado de calamidade pública, todo do exterior, a situação é muro, não tem mais, tudo aberto, entra gado, ovelha, todo tipo de bicho aqui, as aulas começam dia 29 agora, olha a situação do colégio, isso aqui está mais com um chiquedo que um colégio, olha aí a situação disso aí, muro não tem mais aqui, olha ali, tudo aberto, olha a situação disso aqui, é prefeito, vamos trabalhar, é prefeito, vamos gastar o dinheiro das obras, olha a situação desse muro aí, não tem mais muro, a cisterna da escola, sítio palestino, o colégio está entregue aí as moscas e as baratas e os morcegos, rato, dia 29 começa as aulas, Aí, ó, chegando agora, dois carros para educação, zero quilômetro, um Hilux e um Queen, Vamos aqui, ó, na secretaria de educação, saboeiro, Agora tem carro aí. Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite.